Rosinha caneta É uma caneta Uma caneta rosa Quer dizer, é uma caneta Com a ponteira de rosa Mais uma Caneta rosa Uma rosinha Uma caneta Porta-retrato Joaninha E porta-retrato Avelinha Porta-retrato Avelinha Porta-retrato Joaninha E Um porta-pano de prato Aqui tem um ganchinho para pendurar o pano de prato De vaquinha Aqui tem um lacinho que é para pendurar na parede E aqui tem um lacinho que é para pôr o pano de prato O pano de prato Aqui tem o ilhóis Ó, detalhe Ilhóis Quem quiser o passo a passo do porta-retrato E o molde É só deixar um comentário aí embaixo do vídeo Subscrever o meu canal E Dá um joinha se gostou Então Então Aí Obrigado.